Opa, e aí rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Anderson. Então pessoal, trazendo um vídeo aí para vocês, vou estar passando aqui, entrando aqui no mercado, tá? Estou aqui nesse mercado do Gran Via, pessoal, perto de casa, o mercado onde eu faço compra. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Desculpa pessoal, estou segurando a GoPro aqui na mão, tá? Para ser um pouquinho mais discreto, mostrar para vocês, porque eu estou usando o microfone externo, né? Então dá para baixar um pouco mais a câmera e mostrar mais coisas aqui para vocês. Eu vim aqui comprar um pão, né? Um pão lá para a Rose e já quero aproveitar aqui e mostrar alguma coisa para vocês, tá? Tipo preço, as coisas, eu vou estar mostrando então. O mercado aqui é bem grande, tá? Vocês podem ver aí que tem parte de roupa, tá? Chinelo aí, ó, para criança. Tem coisas para cozinha aqui, litificador, batedeira e várias coisas. Bebedouro, tem copo, aqui são coisas de cozinha, né? Intensílios de cozinha aqui para o pessoal, bastante coisa, viu? Estava mostrando aí para vocês, viu? Vamos ver aqui, pessoal, quanto está uma pipoqueira aqui, essa pipoqueira, 285 mil com 600, vou mostrando algumas coisas meio aleatório, tá? Depois vou mostrar também comida para vocês. Decidi estar mostrando esse lado aqui, que está aqui do lado, né? Foi na entrada e a gente vai andando dentro do escorredor, vou mostrando algumas coisas assim, tipo de principal, arroz, feijão, macarrão, extrato de tomate, né? Algumas coisas que tiver aí que for tipo o item mais necessário, vou mostrando aí para vocês, né? Pode ver, tem toalha para cá. Mais coisas de cozinha, plásticos, né? Aqui a parte aqui das carnes, tempero, maionese, já vou estar mostrando mais aí para vocês, tá? Ó, pessoal, se você já está gostando do vídeo aí, já vou pedir já para você deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações, tá? Para não perder nenhum vídeo aí, aqui do canal, beleza? Ó, para vocês podem ver aí, tem shoyu, né? Essa churrasqueira aqui, mas eu não acho tão boa assim não, tá? Ó, o carvão aqui, pessoal, esse aqui é um carvão especial, né? O MG, pacote 5 quilos, 23.400, tá? Aí temos também o de 3 quilos, né? Carvão, é, carbon, né? Que eles falam aqui, dos amigos, 3 quilos, 9.800, ó, tá? Esses aí são os preços que tem aqui. Maionese aí, pessoal, ó, 9.300, tá? Vamos estar mostrando mais coisas aqui para vocês. Carne moída, tá? Essa carne moída aqui, o pacotinho, 450 gramas, da Newland, né? 19.500, tá? Essa aqui, ó. Essa aqui, popular, 16.000. Pacotinho com 500 gramas, tá? Então, tem algumas coisas aqui. Vamos ver aqui, pessoal. Ó, esse aqui é pechugon, tá? Que é uma marca, tá? Mas é galinha, tá? Então, temos aí, ó, 12.600, tá? Vou estar deixando em real também para vocês, viu, pessoal? Aí, puteiro, pechugon, 8.400, tá? Esse aqui. Pechuga, pechugon, que é esse daqui, pessoal. Acho que é esse aqui é tudo frango, tá? 12.150. Tem mais aqui, ó, bastante coisas. Frango, frango, frango. Aqui é polho, tá? Frango, aqui é polho, pessoal. E vamos mostrando aqui, ó. Aqui temos paleta. Aqui, pessoal, picanha aqui, tá? Quanto tá picanha aqui, pessoal? Ó, pacotinho de picanha aí. Tapa quadril aqui, tá? Que é a picanha. É, 145.425, tá? Esse pacote aqui, ele tem 1,5 kg, tá? Não, 1,385, tem esse aqui. Tapa quadril. Aí temos outras carnes aqui também, viu, pessoal? Se você quer saber o preço de uma carne específica, porque aqui muda o nome da carne, né? Então, nunca vai ser... É diferente, pessoal. Você viu ali que picanha tá pro quadril. Então, eu não conheço muito de carne. Quem conhece mais é arroz. Mas deixa aí os nomes das carnes que vocês querem que eu veja o preço que depois eu vejo, porque se eu fico perdido nesse setor das carnes aqui, tá bom? Mas vamos lá, eu tô mostrando mais coisas pra vocês. Aqui tem carne também, ó. Que carne que é essa aqui? Não sei, viu, pessoal? Aí as carnes aqui pra vocês verem. E vamos lá, vamos tá mostrando agora pra cá, viu? Bastante coisa aqui, pessoal. Isso são as partes frios, né? Vamos ver aqui, ó. Tem temperos também, pra quem gosta de usar esse escondimento aqui. Tem bastante arroz, sempre compra, tá? Tá tudo na base aí de R$8.100, tá? R$8.100, R$2.200 esse aqui. Pimentão, doce, né? Farofa. Quanto tá a farofa de milho aqui, ó? Mas a L tá R$7.300, tá, pessoal? R$13.700 essa aqui. Essa farofa aqui de cebola, né? Tá R$9.550. Essa aqui da... Qual que é a mandioca? Da pinduca. R$8.000 essa aqui, ó. R$8.000 também, tal. Esse tempero aí, ó. Tempero de alho, tá? Condimento da arisco aí, pessoal. Pra quem gosta de cozinhar aí. É R$23.800, tá? Mostrando o que mais aí pra vocês. Pegando algumas coisas meio aleatórias, vou tá mostrando, tá? Eu já falei aqui, eu achei de um vídeo já dessa maionese aqui. Tem essa maionese muito boa, tá? É que nem a Helmas. Achei incrível isso. Os milho... Quanto tá o milho hoje? Quer dizer, o milho não, é ervilha, né? Olha que viagem. Ervilha, tá? R$3.950. Na oferta tá hoje, viu? Aqui temos alguns forros de cama, travesseiro, cobertas, edredom, né? Várias coisas aqui, pessoal. Eu não recomendo comprar aqui não, tá? Porque aqui eu acho que é um pouquinho caro. Mas lá pro microcentro lá da cidade, eu acho que é mais de boa pra comprar. Tem tapete aí pro banheiro, tal. Produtos de higiene. Vou mostrar aqui. Papel higiênico, pessoal. Vamos ver um papel higiênico top aí pra vocês. Olha, esse aqui, pessoal, de 100 metros, tá? Ele vem em 8 rolos, R$69.900, tá? Vamos ver ali. Esse de 4 rolos aqui da Higienol, R$34.550, tá? É, vamos ver aqui. Isso aqui é o quê? Detergente lava-louça, pessoal, ó. Esse da Zitron. Deve ser marca daqui, né? Vistra Paraguai, lá pra vocês verem, ó. R$5.050, né? 480 ml. Detergente também. A gente comprou um grande desse aqui, ó. Né? Ó, um grande desse aqui, pessoal. R$32.600, tá? A gente pegou um desse esses dias aí. Ou foi desse aqui, não sei. Ó lá, aqui dali, ó. R$36.300 esse aí. Esse aqui, R$32.650. Aquele dali, R$21.750. Vou comprar esse aí, porque já vai durando, né? Bastante tempo. Vou mostrar mais algumas coisas aqui pra vocês. Vem cá, tá mostrando pro pessoal, tá? Esponjinha. Limpa vidros. Aí, ó. Limpa vidro. R$16.200, tá? Vou mandando mais pra lá, pessoal. Vou mandando o mercado todo pra vocês. Isso aqui são coisas de crianças, né? Isso aqui eu nem vou mostrar, tá, pessoal? Vou mostrar mais coisas que são mais importantes. Ó. A erva aqui pro tererê, pessoal. R$13.750, tá? Essa erva aqui é muito consumida aqui. Agora vai tomando bastante. Aqui, ó. Muitas lojas de casa vão gostar agora. Vou ver. Ó. Tem esse sabão aqui da Skype, que é marca daqui. Não. É indústria argentina, pessoal. É. R$83.400, tá? Esse aqui, não sei. Polvo, skip. Acho que deve ser esse aqui. É. Tá em promoção, né? Tá na promoção. É. Temos também o Omo, tá? Quer dizer. O mercado aqui, né? R$800.000, R$16.800. Tá? Esse Omo aí. O que mais? O que mais? Olha, tem o kitzinho assim, ó. Tá? Vem com... Que produto que é esse aqui? Isso é alguma coisa pra lavar também, né? Eu não entendo muito de limpeza não, tá, pessoal? De sabão assim e tal. Aí eu tô mostrando mesmo pra vocês. R$45.500, tá? Esse kitzinho. Aí tem um pacote aqui também, ó. De 2,7 kg, ó. Né? Quer dizer, ele vem... E rende igual, mas ele é 2,2 kg, tá? Tava vendo ali, eu vi ali. Mas é que ele rende igual. Olha, eu tenho 36.500 esse aqui. Tá bom? Aí temos a maciante também, tá? Já vou ficar aqui, né? Temos a maciante. Comfort. Ó, Comfort. 28.700, tá? O que é que tá na promoção, né? Esse Comfort aqui, ó. 21.800, tá? Mostrar bastante coisas aqui pra vocês. Vou mostrar meio rápido, né? Não demorar tanto também o vídeo aí. Senão vai ficar muito longo. Vamos pular pra próxima aí, ó. Já tá chegando o Natal aí, né? Os panetones aí já posicionados. Vamos entrar por aqui, ó. Algumas coisas mais essenciais, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês. Olha o que eu acho aqui, né? Aqui, ó, pessoal. Vamos chegar então nessa parte do Hortifruti aqui, ó. Essa partezinha do Hortifruti. Tem os panetones aqui. O pessoal tá vendendo. Vou mostrar já aqui, já. O preço do alho aí, pessoal. Ó, 39.950 o quilo, tá? É, a moranga, né? Tá 6.900 o quilo. Calabaça seca, né? Que é esse aqui, se não me engano, é... Abobrinha, né, pessoal? Sei lá. Acho que é abobrinha. No Brasil aí, 9.850. O ovo aqui, ó. Eles têm essas cartelinhas assim, que vêm com 12 unidades. Essa aqui que vem com 12, tá? 13.500. Deixa eu ver mais o que eu vou mostrar pra vocês. Cebola. 9.450, tá? Vou ver aqui o limão. Limão, 13.900. Aqui são algumas coisas que eles colocam pra vender, tipo coisa que foi... Tá meio que passando, eles colocam na oferta, colocam bem baratinho isso aqui, tá? Aí você vem e escolhe, vê se estiver bom. Se estiver bom, leva. Se não, eu prefiro pegar do ali, né? Pegar o que tá bom ali. Eu mesmo escolho um por um, melhor. Ó, a cartela aqui com 30 ovos, pessoal. Tem essa cartela também, tava esquecendo de mostrar aqui pra vocês. Ovos, tá? 30 unidades, 32.100. Tá? Aí, mandioca aqui, ó. Quem gosta de mandioca, os paraguaia. Eu também gosto de comer uma mandioquinha, bem gostosa mesmo, tá? Tá... O quilo, né? Tava, tá na promoção, ó. Tava 3.150, agora tá 1.1950. Olha, tava engasgando aqui nos mil. Cambotiá aqui, ó. Cambotiá cortadinha, né? 8.650. Isso aqui, pessoal, que eu não conheço muitas coisas, tá? Eu esqueci o nome disso aqui agora. É abóbora também, né? Não sei se é alguma coisa assim. Andar aí. Aqui se chama Andar aí, tá? Tá 5.950, tá? Ó, abacaxi, né? Pinha nacional, que é daqui do Paraguai, né? 8.950. Beleza? Cebola morada. Cebola aqui, aquela roxa, né? 24.900. As batatinhas pequenininhas aqui, pessoal. As mil batatas, papita. 8.950. Aí, essa outra batata aqui, 14.950. A cebola eu já tinha mostrado, né? Vamos lá mostrar outras coisas aqui pra vocês. Repolho, ó. Repolho morado. Que é esse aqui, né? Que é o ruxo. 18.950. Repolho branco, né? É, 11.350. Mesma coisa. Essas batatas aqui é da Argentina, pessoal. Batata negra, tá? A gente compra bastante dessa batata aqui, ela é boa. É, 9.450. Né? O cambutiá também, ó. 6.800, tá? Melancia, pessoal. Sandia, que é aqui, tá? É, 5.000 o quilo. Interessante aí. Vamos ver aqui, ó. Cebolinha. Tá? 3.500. Remédios refrescantes, que é usado pra fazer tererê, tá, pessoal? Eles usam muito pra fazer tererê aqui. Rabanete ali, ó. 3.500. Tá? 3.500 ali. Marque vocês tenham conseguido ver certinho aí as coisas que eu tô mostrando pra vocês. A Celga, né? A Celga ali, 10.950. Mostrar mais coisas aqui. Pronto. Acho que tem bastante coisa que eu já mostrei pra vocês aí, né? Aqui desse lado. Aqui é interessante, pessoal. Vocês podem pegar as coisas aqui, tipo a granel, ó. Você vem se serve, né? E aqui também eles não pesam no caixa, tá? Aqui o peso deles é ali, ó. Pesa ali ou aqui, né? Quando tiver mais espaço, pega ali. Serviu, tal. Vem aqui, pesa. Depois vai lá no passo, no caixa e paga. Maçã, tá? Vamos ver a maçã aqui. A maçã roxa. 20.400, tá? Maçã verde. 30.400 o quilo. Aí a uva também, tá? A uva fina. 39.950. Essa uva aqui, Benetaca. 34.950. Tá? Só isso, né? Só isso, né? Maçã. Essa aqui tá mais barata, ó. Esse dia eu peguei e não tava tão boa, não. 9.000... É... 19.400. É... Isso aqui é o quê? É... T-segou, né? Não, não é T-segou. Não esqueci o nome disso aí, pessoal. Deixa nos comentários que eu tô esquecido agora. Não sei que faz tanto tempo que eu não como isso aí. Eu esqueci. Mas tá, 55.000 o quilo, né? Beleza. Vou mostrar outras coisas aqui pra vocês. Que são a parte de... Vou mostrar aqui já o shampoo já pra vocês. É... Esse shampoo aqui da Carey, né? 39.950. Não sei se dá pra vocês verem ele certinho. Da Nutrela aqui, ó. É... 15.000. Tá na promoção, pelo jeito, viu? Ó, seda, pessoal. 23.500, tá? Esse aqui, seda, cerâmica. Ah, esse aqui é condicionador, né? Tá. Bastante coisa aí da Dove. 3CM. Clear. Né? Vários shampoos aí pra vocês. Esse Clear aqui tá 34.150. E aí, pessoal? Dos preços que vocês viram até agora. Que eu mostrei pra vocês. Vocês acham que tá caro? Tá barato? Em comparação aí com a cidade de vocês. Tá mais caro? Mais barato? Deixa aí no comentário, pessoal. Pra mim ficar sabendo. Feedback. Opa. Aí, ó. Aqui temos... Né? Alguns hambúrgueres aí, ó. Né? Esse hambúrguer mesmo aí, ó, pessoal. Tá 26.200. Tá? Aqui são coisas... Acho que não tem tanta importância assim, não, tá? Que é mais... Enfeitinho e tal. Coisa pra cabelo. Então, tá mostrando aqui pra vocês a parte aqui das margarinas, leite, né? Todas essas coisas. Vamos lá. Lactolanda. Aquele creme de leite ali, pessoal. É... 7.750, tá? Esse da Tirol ali, pessoal. Tá? 7.900. Né? Mostrando algumas coisas meio por cima, tá, pessoal? Pra vocês aí. Esse crema de leite. Creme de leite? O que é? Não é um leite normal, né? Agora fiquei meio assim. Mas tá, vamos lá. O creme de leite. 21.250, tá? É... Cadê o leite? Acho que esse aqui, né? Bebida láctea. É o leite aqui, pessoal. 4.400, tá? Esse aqui marca Paraguai. Né? A qualidade R$16.700, tá? Isso. Pão de alho. Pra quem gosta de fazer aquele churrasquinho legal, ó. Né? Esse aqui da Zinho. Tá? R$14.900. E tem outros aí também. R$16.800, R$14.900, né? Que eu falei ali pra vocês. E tem mais caros também, né? Aí vai de cada marca. Chegou o pessoal, eu já saio ver quem é andando, tá? Estão mostrando algumas coisas aí meio por cima pra vocês. Que eu fico meio sem jeito ainda de gravar perto deles, tá, pessoal? Sei lá. É vergonha minha. Tô aqui filmando, tô com a GoPro na mão, segurando pra vocês. Não sei se tá saindo bem aí. Mas é que tem bastante coisa. Vocês podem ver aí. Vou mostrar aqui. Ó, suco de uva, pessoal. Tá? R$31.500. Esse suco de uva ali. Esse aqui, R$36.000. Tá? A chocolatada aí, ó. R$7.500. E vão dar a volta ali agora. Tá? Pãos, 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 pãos. Ó, leite. Leite também, caixinha aí pra vocês, pessoal. Leite, caixinha. Cadê o preço? R$6.900, ó. Da Lactolanda. Esse aqui de um litro, né? R$6.900. R$6.900 também. Esse aqui, ele vem com R$500, né? Então, tá R$2.900. R$500, né? Esse aqui R$5.300. Café. Café aqui, pessoal. Eu não acho tão barato, não, tá? Café aqui. Também os cafés daqui não é tão bom. Eu não gostei, né? Pelo menos, na minha opinião... Desculpa aí. Eu acho que bati no microfone. Eu, pelo menos, não gostei, né? Mas vamos começar mostrando aqui, ó. Esses aqui. Cápsula. Pra quem gosta das maquininhas de cápsula, tem aí também R$59.000, R$61.700 e tal. Isso aí eu não curto muito, não, tá? Mas só pra vocês verem o preço quanto tá aí, ó. Aí, nesse café, eu também não tomo esse. Eu tomo só o de café mesmo, sabe? O verdadeiro café, né? Então, tá R$49.100. Esse aqui, nesse café, mas tem gente que toma, né? Aí, vou mostrar agora os cafés, tá? Esse rancheiro aqui, eu já tentei comprar pra tomar e não gostei, não, tá? R$40.350. O café Melita aqui, o tradicional, R$42.900. Extra forte também, né? Ah, ó. Tá na promoção, ó. R$34.200. Tá na promoção, viu? Bacana. Aí, temos essas outras marcas aí. Café Tufrade, também comprei desse aí também, né? Não é tão bom também, não. R$32.100, esse aí, ó. Aí, vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar mais coisas aqui, ó. Chocolatado. Ó, esse é Chocolatado aqui. R$27.200. Na marca Chocal. Deve ser daqui essa marca aí. Deve ser, né? Ou é brasileiro. Não sei, porque eles também trazem muita coisa importada, viu, pessoal? De fora, olha aqui. Pra vender. Tem muita coisa da Argentina também, né? Ó, açúcar. Aqui é interessante aqui, cara, ó. Os pacotão de açúcar aí, ó. Leite, leite em pó da Iolai, tá? Esse aqui tá R$31.850. Aí, ó, pra vocês dar uma olhada, né? É, em pacotinho assim, R$30.400, tá? Parmalat aqui, ó. Esse da Parmalat, R$47.300, tá? Esse aqui, o pacotinho menor de R$380, R$27.800, né? Açúcar aqui, pessoal. Açúcar. É, esse da Cristal, tá? R$36.000, tá? R$5.000, R$36.000. E vai dizendo aí nos comentários, pessoal, se tá caro ou não, tá? Qual o item que eu mostrei aqui, qual o valor que tá aí na tua cidade. Coloca aí, que eu quero saber, né? Interagir com vocês aí pra saber certinho o valor que tá aí na cidade de vocês. Então, vai deixando um comentário aí. Compartilha também o vídeo aí, que eu... Esse aqui, vou trazer bastante coisa aqui pra vocês de preço, viu? Vocês estão vendo aí, tá? Tô pegando umas coisas meio sortidas, mas quero trazer tudo aquilo que é essencial, assim, né? Que eu creio, né? Na minha visão, pra outros pode ser que seja diferente. Mas eu vou estar mostrando pra vocês igual, tá? E muitas partes de cereal. Eu não consumo isso aí. Mas tem aí também, tá? Vários de R$36.000, R$25.500, R$26.000, tá? R$30.000. Eu tenho vários preços aí de negócio de cereal aí pra vocês, tá? Eu não sei dizer muito certinho. Ó, esse aqui da Zucaritas. Acho que tem aí no Brasil também, né? R$33.100, tá? E tá na promoção, ó. Tá saindo por R$23.150, tá? Bem bacana aí. Aí Doritos, ó. Quem tem o Doritos aí, ó. Tá R$25.500. Aquele pacotinho ali que é... Quantas gramas que ele é? Nem sei. Não tá... Tá meio tampando ali. Esse aqui é de 100 gramas, né? Então aqui dali provavelmente tem que ser 200, se é alguma coisa assim. Esse aqui é R$12.000, tá? R$12.000 Guarani. Agora chegou esse aqui, pessoal. Olha só que legalzinho esse aqui. Não sei se aí no Brasil tem, mas eu nunca vi, tá? Arrozinho assim, ó. Tá bem... É com pacotinho de 1kg. Né? Tá R$6.300. Né? Esse pacotinho bem legalzinho, né? Aí o pacote também de 5kg tá R$28.000. Não, deixa eu ver se é isso mesmo. É... Arroz Supremo Premium. Tipo... Ah, que tem diferença, tá? Então o Premium tá R$30.000 e o tipo 2 ali de 5kg R$28.750, tá? E eu vou falar pra vocês. A câmera tá esquentando pra caramba. Azeitonas, tá? Vamos lá. Azeitonas. Esse aí, ó. Da Spine, né? É... R$10.950, tá? Tá até com desconto aí, ó. Bem legal. Aí temos outras também. Eu vou mostrar uma de cada, tá? Essa aqui, ó. Das AL, tá? Azeitonas AL. R$20.300, tá? Vamos ver o que mais. Ó, aqui são os arroz. Olha o que eu falei pra vocês. O pacotinho pequenininho de 1kg, né? Esse aqui da Pony, R$6.500. Esse aqui econômico, R$7.150, né? Aí tem uns marca aqui. O que que é esse glazeado? Eu não entendo, viu? Olha esse aqui, bem pequenininho, cara. 500 gramas esse aqui, ó. Esse aqui é bem pequenininho, cara, ó. R$3.400. Esse arroz aí, ó. R$3.850, desse, ó. Bem bacana, viu, cara? R$32.000, ali o pacote de 5kg, né? Tio João aí, ó. Tio João tem aqui também, ó. Tá R$69.000. Opa, então, pessoal. Voltando aqui, eu tava mostrando aí os arroz pra vocês. A câmera esquentou, né? E ela desliga. Como todos sabem aí, quem já conhece a GoPro, já sabe esse probleminha que ela tem, né? Então, ainda mais que eu tô filmando aqui pra vocês em 4K. Eu sei que a maioria de vocês também não vai assistir os vídeos em 4K, mas... Eu gravo assim pra quem tem uma qualidade melhor aí, porque o YouTube, ele coloca a qualidade de acordo com a internet e de acordo também com o dispositivo que a pessoa está usando pra assistir esse vídeo, né? Então, 4K e pra quem tem uma televisão top e tem essa qualidade, pode ser usado. Então, eu vou estar mostrando aqui, ó. Esse arroz aqui, né? Da indústria paraguaia, que ele é o carreteiro, né? R$30.800, tá, pessoal? Eu vou estar mostrando um pra vocês, assim, de cada um. Coisa um pouco mais rápida, né? Aqui tem uns pequenininhos também, ó. Esse aqui, ó. De 250 gramas, ó. R$1.070, pessoal. Baratinho. Isso aí é tipo pra fazer uma vez, né? Legal. Ó, aí tem grão de bico, R$17.600. Igual eu já falei pra vocês, deixa aí nos comentários, né? Qual que é o valor que está na cidade de vocês. Eu vou estar mostrando um pouco mais rápido, tá, pessoal? E tem mais conservas também, ó. Mostrar aqui, por exemplo, a conserva aqui de azeitona, aqui, ó. Das AL, tá? Tá R$20.500, né? Eu já tinha mostrado lá também a azeitona. É... Ovos aqui, ó. Em conserva, ovos de codorna, né? R$29.500, certo? Essa aqui, R$31.650. E vou mostrar aqui um pouco mais rápido, tá, pessoal? Porque se não a câmera vai esquentar, vai ficar me dando trabalho aqui. Eu não vou conseguir gravar tudo pra vocês. Mas milha aí, ó. Esse... Milha aqui. Tchoclo Viela. R$5.400, tá? Tá na promoção aí. Ervilha também. Aí, veja lá. Viela, né? É R$3.950. Desculpa aí pelo meu espanhol péssimo. Ai, ai. Eu tenho que aprender ainda, pessoal. Sério mesmo. Vou falar muito espanhol aqui. Ó. Temos pra cá o sal também, tá? Sal. Esse aqui tá R$3.100. É sal fino, né? Esse aqui que é o sal em pedra, né? É aquele sal grosso. Sal grosso, né? R$6.850. Esse aqui que é mais... Aqui vem 500, né? 500 gramas. R$3.500, tá? E vamos ver aqui, pessoal. O que mais tem? Tem coisa que eu não conheço. O que é galeta molida? Não conheço. Ah, trigo aqui, ó. Isso aqui é trigo, né? Isso. São tudo trigo aí, ó. Vamos ver os pacotes aqui de 5kg. Esse nosso aqui, ó. R$24.550, né? R$29.400. Aqui dali. Deve ter alguma diferença que eu não sei. Eu entendo muito. A Rose ia saber mais que eu. É... Esse aqui da Itaobrand. R$25.300, ó. Acho que é isso, né? Pareira de trigo. E o The Brand, né? E o The Brand. Tipo 0000. Ó. R$3.400. Pacotinho com 500 gramas, tá? Dali R$7.200. R$6.200. Aqui dali daquela marca. É isso, tá? A gente vai pro outro corredor agora. Vou mostrar mais coisa pra vocês. Vamos lá. Ó. Pra cá também temos... Quer dizer, o mercado, né? Que falo. Temos, tá? Mas tem... Coisas aqui, tipo um baldinho pra limpeza. Quando nisso eu tenho que comprar um depois desse aí, tá? Lixeirinha pra casa. Cesto de lixo e tal. Aqui a pessoa também consegue comprar o sabão em pó. É... A granel, tá? Pega ali o saquinho. Se... Pesa ali e tal. Só levar a quantidade que quiser. Os mop aí, ó. Tá? Pra limpeza, né? Vassouras. Mas vou mostrar... Isso aqui é coisas, né? Preço eu acho que é parecido em todo lugar. Não vou mostrar essas coisas não, tá? Vou mostrar mais coisas brutas mesmo. Pra cá, tal. Venenos pra matar mosquito. Insetos, tal. Lâmpadas. Essas partes aí você já conhece, né, pessoal? Mas vamos aqui nas bolachas aqui, ó. Bolachinha. R$5.800. Essa dá boa aí, pessoal. Aí o wafer também. R$6.100. Tá? Essa ópera aqui eu não tinha visto ainda, não. R$4.600, tá? Acho que é um wafer também, né? Ó o chocolate aí, os bombom. Da Arcor. Tá? Da Arcor aqui, esses bombom aqui, pessoal. R$14.000, tá? Bombom, bombom, chocolate. R$450 grama também. Ah, que esse aqui é maior, tá? Esse aqui é R$146. Esse aqui tá mais caro. R$30.600, tá? Esse barrinho aí da Orca. Mostramento aqui por cima, tá? Esse aqui é mais bobageiro, ó. A caixinha mesmo de... Da Nestlé aqui, ó. De bombom, né? É... R$14.850, tá? Aí, ó. R$14.850, tá? R$14.850, tá? Ó a da Milka aqui, ó. Alfajor, tá? Alfajor da Milka. R$40.450, tá? Bem legal. Aí, temos o chocolate também, ó. Chocolatezinho aí, ó. Da Milka... Ó, tá até ao contrário aqui, ó. R$21.850. Esse aqui, R$25.750, da Milka também. Deve ter alguma... Almêndoas, né? De amêndoas, deve ser. De leite. Esse aqui... Não sei o que com leite, né? Bastante coisa aí, pessoal. Tem bastante chocolate aí, ó. Pirulitos, balas, né? Isso aí eu não vou mostrar não. Mais bobageiro, assim, vou dar uma pulada, tá? Eu quero mostrar mais as coisas meio brutas. Ó. Eu falo mostrar, mas vou mostrando assim o que tiver mais disposição. Que eu vou ver que tá mais fácil, vou mostrando pra vocês, tá? Doce de leite aí, ó. R$8.800, que é um potinho meio pequenininho, 250 gramas, né? Essa maionese que é boa, gosto dela. Ou seja, eu comprei uma dessa aí de um quilo, ó. Tá? R$27.900, tá? Vou mostrar mais coisas aqui. Miújo, ó. Miújo. Quem gosta de comer miújo aí? Mal pra saúde, mas a gente come mesmo assim, né? Ó, da Nissin, R$4.500, da Nissin. Tá? Esse aqui da Ninfa, R$2.300. R$2.300, né? R$2.300, tá? Outro da Ninfa, esse aqui. Da Turma da Mônica ali, ó. R$4.500, tá? Turma da Mônica. Ali sim, já falei, R$4.500, né? Ó, esse aqui tá R$2.500. Esse aqui eu não conheço, não. Da Zael, R$2.900. Da Renata aqui, R$2.500, tá? Ó, esse aqui, cremoso aqui, ó. Gosto sim de... Quando eu vou comprar esses de miújo, assim, eu gosto de comer o cremoso, sabe? R$4.350. Como de vez em quando essas bobageiras aí. E vai dizendo aí, pessoal. Quanto tá o quilo, ó. Extrato de tomate aí, ó. Extrato de tomate aqui. Esse da ação, R$6.650, tá? Macarrão aí, ó. Vamos ver os macarrão aqui. Deixa eu ver. Esse aqui da Matarazzo. Tá R$10.200, tá? R$10.200. O mesmo preço ali embaixo. Esse aqui, deve ser pacote menor, né? R$7.750. Aqui dá R$10.200. Aí é o tamanho desses pacotão aqui também que tem pra vender, pessoal. Pacotão aí, vem R$9.5kg, ó. R$37.250, tá? Desse macarrão aí, ó. Aí esses aqui, ó. Espaguete, né? Ó, da Ninfa. R$8.000. Esse aqui deve ser orgânico, né? Sei lá. Mais caro. R$14.000. Né? Esse da minha foi aqui R$8.000, que nem eu mostrei e tal. Mostrar assim, eu vou ver por cima, tá? Da galo aí, esse desse macarrão aí, ó. R$5.100, tá? Fio federal, desse aqui, ó. R$5.300, tá? Aí tem mais também espaguete ali pra baixo, né? Aí outros também, ó. Calma aí um pouquinho mais rápido, dá uma acelerada aí. Aqui, ó. Já vou pular de uma parte aqui, vou mostrar logo a parte aí que muitos de vocês pedem aí, ó. Esse W Jack aí, pessoal, né? Da Johnny Walker. Tá? R$245.950, ó. Esse Black Label, R$214.250, né? Quem gosta aí, ó. Esse aqui, o vermelhinho, né, pessoal? R$109.050, né? Johnny Walker. Aí eu não entendo muito de bebida não, tá? Eu não tomo esses estilados aí, mas quem gosta, gosta, né? Legal. Ó, Ballantimes, que eu sei que é bastante conhecido. De R$115.500, tá? Aí, ó. Aí algum champanhe, né? Espumante. Jamel. Ó, Jamel aí, R$18.000, tá? A Jamelzinha aí, R$18.000. Marula. Mas não sei se essa aqui é original. Acho que essa aqui não é original, não, tá? Original acho que não tem aqui, não. Tem ali em cima, ali, a marula, mas essa aqui é aquela outra, lá. Essa aqui é aquela que é tipo licor, né? Ó, R$119.850, tá? Champanhe, champanhe, champanhe. Esse da Balli aqui eu acho caro, esses energéticos lá no... Eu me lembro que pelo menos aí no Brasil era mais barato. Eu acho que pagava R$8,00, acho que num desse aí, lá. Ali onde eu morava, né? Enquanto tá aí na tua cidade, deixa o preço aí, pessoal. Pra mim saber, viu? Aí, bastante energético, tá? Esse da Balli aqui, ó. R$11.500. Eu vou falar pra vocês, a câmera tá esquentando de novo, tá, pessoal? Então tem que ser um pouquinho mais rápido aqui pra fazer esse vídeo pra vocês. Tá? Não vou mostrar mais muita coisa que não. Então, vamos agora mostrar ali uma coisa que eu acho muito interessante. É a padaria, tá? Então ela vai ali correndo, depois ela volta pra cá, tá? Então os produtos aí que eu vou tá pulando, porque a câmera não tá contribuindo pra que essa... Pra que esse vídeo dos preços saia hoje pra vocês, viu? Então vamos lá. Aqui nem vou falar muito o preço não, tá? Aqui os pão, ó o jeito que eu coloco aqui, pessoal. Você vem e se serve, tá? Os pão aqui, você vem e serve a quantidade que você quer, tá? Escolha aí qual que é o pão. Esse mesmo pão aqui, librito, ó. R$9.500 o preço dele, tá vendo? Aí cadê o... Ó, esse mesmo aqui é tipo o pão francês, ó. Pão d'água, né? R$7.000, tá? Então água mini, R$6.450, né? Esse aí que eu queria mostrar pra vocês. Bastante coisa de padaria aí, ó. Eu vim aqui mesmo, pessoal. Vou tá comprando também, depois que eu finalizar esse vídeo, vou tá comprando aqui um pão integral desse de forma pra arroz e o pão pra mim ali que eu pego ali também, né? A parte refrigerante aí, ó. Tem esses refrigerantes dessas marcas. Crush, esse Crush Pomelo aqui. Ainda não tomei dele, R$7.900. O que eu tomei... Deixa eu ver, ó. O Pup. Pup. Ó, mas tem várias marcas aí, tá, pessoal? Tem várias marcas mesmo de refrigerante. O que eu tomei foi essa aqui, ó, da Pup. Acho que foi essa aqui mesmo. Ou foi a de Pomelo. Foi a de Pomelo. Eles vêm assim, tá, mas que se dá uma chacoalhada lá, fazer o quê? Me indicaram, né, pra mim tomar. Eu tomei pra experimentar. Achei bom, tá? Não achei ruim, não. Bem gostoso mesmo. Aí, cervejas, né, tá? Pra vocês verem aí. Ó, essa aqui é a Kaiser aqui, pessoal. Uma delícia essa cervejinha. R$3.150. Tá, no calorzão ainda, geladinha. Bem da hora mesmo, tá? Aí, mais algumas coisas aqui e tal, pra vocês verem. Chips. Cara, esses daqui não compram esses aqui, tá? Não presta. Cara, imitação do Doritos não vale nada, tá? Não gostei. Desculpa aí, mas eu não gostei. Vamos lá, vou mostrar mais coisas aqui. Aqui também, ó, água mineral, tá? O galão aí de água mineral. 9.600, ó. Quer dizer, isso é a recarga, tá? Você tem que trazer o casco aí, daí você pega, né? Esse chope, eu me lembro da Heineken. Cerveja Heineken, tá? Lá no Brasil, eu não sei quanto tá. Mas aí, deixa nos comentários. Aqui tá 185 mil, tá? Que em real vai ficar marcado aí pra vocês também na edição, tá, pessoal? Vou deixar em real pra vocês os valores, tá? Aí, bastante água mineral, né? Parte aqui de cerveja. Vou mostrar aqui essas partes. Ó, ouro fino. Essa cerveja que é boa, tá? Tomei dela esse dia pra experimentar. Cerveja paraguaia, 7.000 guaranis, tá? Essa Pilsen também é boa. Eu já experimentei dela. Tá 8.300, a garrafa de um litro, tá? A Skol aqui tá... É, tá mais barato que no Brasil. 9.350, tá? A Skol litro aí, ó. A Brama Shop também 7.800, né? Essa aqui, a Pilsen Extra. Ó, isso aqui é puro malte, viu? 9.400, tá? Não tomei ainda dessa, mas experimentei essa puro malte daqui. Aí a latinha de Skol aqui é 269 ml, 4.300, tá vendo? A Antártica original, ó. 4.350, também de 269 ml, tá? A Sub Zero aqui é da Brama, né? Sub Zero. 360, não, 3.600, tá? A latinha pequenininha também. Tá? Então, Coca-Cola. Quanto tá Coca-Cola aqui? Vamos ver se eu acho o preço da Coca-Cola. Ó, essa Coca-Cola 2 litros, tá? 13.000, Guarani. Várias outras cervejas pra cá. Energético Bale, 22.000, tá? Hum, interessante. Bacana. E é isso aí, tá? Bastante coisas aí. Pra quem gosta, cadê a Heineken? Pulei a Heineken aqui, ó. Tá? Heineken, 8.500, 15.000, tá? Da Heineken, essa aqui é 3.650. Bem legal. E é isso, pessoal. O vídeo não vai demorar muito, tá? Já vou finalizar ele por aqui, porque a câmera já tá esquentando, tá? E não quero que ela desliga. Mas se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. E assim você vai tá ajudando bastante. Valeu e até mais. Falou! Tchau! Tchau!